Youtuber 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 Ele não olha pra mim Não vê É como se não existisse Ele não liga pra mim Nem sabe Nem sabe É como se fugisse Ele não segue o meu fim Nem gosta Nem comenta E não partilha O meu stream Nem vê Por mais que tente Não é dessa já Não quero esperar mais Vou prestar centenas de cenas virais Melhor de views vou Colecionar Porque assim dia ele vai reparar Vou ser Youtuber 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 Eu quero ser Youtuber 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 Ele não passa por mim Ele não passa por mim E se o faz É como se não visse Ele não liga pra mim Nem sabe É como se não existisse Não é dessa já Não quero esperar mais Vou prestar vários vídeos virais Milhões de views vou Colecionar Pra ver se ele vai reparar Vou ser Youtuber 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 Eu quero ser Youtuber Eu quero ser Youtuber 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 Oh 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 Quero tudo a ver E aparecer E aparecer Em partidas sem fim Quero ser viral Porque afinal Só assim ele olha É pra mim Você é Youtuber 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 Eu quero, quero, quero Ser Youtuber 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 Eu quero ser Youtuber 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 Eu quero ser youtuber